Olá pessoal, sejam bem-vindos a Matemadicas e a gente tá resolvendo uma prova. Nós estamos na sétima questão dessa prova. Se você não viu as anteriores, clica na letra I. Se você já tá esperando, com certeza que essa questão é legal demais, você vai aprender. Aqueles conceitos básicos aí que você acha que são tão básicos e que não caem, continuam caindo e a Funesp adora isso. O enunciado dessa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também lá no site do Matemadicas e inscreva-se aqui no canal. Eu tenho certeza que tem muito conteúdo bacana que vai te ajudar a passar nos seus concursos, que você almeja, ajudar a galera a estudar, indica pros amigos, dá aquela força pro Matemadicas e inscreva-se aqui no canal e bora pra questão. Olha aí, falei demais, né? Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? Olha o tamanho do enunciado. Até assusta, né? Mas não precisa ficar assustado. A gente vai ler junto. O importante, você vai perceber que é tirar do português e passar pro Matemadiquês pra gente depois fazer as continhas aí, lembrar as ferramentas que a gente usar e tudo mais. Então vamos lá resolver. O total de 320 folhas de sulfite, sendo 140 na cor azul e as demais na cor amarela, então foi dividido isso, será distribuído em um maior número possível de envelopes. Então os envelopes são os maiores possíveis. Inicialmente vazios. Em cada um deles, conterá x folhas na cor azul e y folhas na cor amarela. Após essa divisão, Ana ficará com quatro desses envelopes. Então ela vai pegar quatro envelopes pra ela. Sendo assim, Ana ficará com um número total de folhas. Então ela quer em relação ao que a Ana pegou, né? O número total de folhas na cor amarela excederá, tem uma palavrinha importante aqui, vai ser maior em quanto do número total de folhas na cor azul. Então a gente vai ter que comparar depois e a gente descobrir quantas folhas por envelope. Então essa questão aí clássica de MDC, essa é a ferramenta, tá? Tá no título do vídeo. Você sabia, na hora de resolver, já te dei a dica. Então vamos resolver. Então nós temos 320 folhas de sulfite. Essas folhas são divididas em dois grupos. A galera das folhas azuis, então azul, e aqui amarela. As folhas azuis, ele diz pra gente que são 140. E as amarelas são as demais. Então 140 menos 320 vai sobrar 180. Então são 180 folhas amarelas. Continuando no enunciado, ele disse também que as folhas na cor azul são as de letra x, e aqui amarela é y. Pronto. Tá tudo separadinho pra gente bater o olho e saber o que a gente tá fazendo. Então a gente vai tirar o MDC desse lado aqui. Lembrando, começando pelos números primos. E o número primo que tiver desse lado direito tem que dividir os dois números ao mesmo tempo, porque a gente tá fazendo o MDC, o máximo divisor comum. Então vamos fazer o seguinte. E o que ele quer? O maior número possível de envelopes. Então quer dizer que desse lado aqui são os envelopes. Nós vamos achar o número de envelopes. Então começando pelo número 2, porque o 2, vou colocar um pontinho aqui na frente, é uma setinha. Esse 2 vai dividir o 140 e o 180. Então 140 dividido por 2 vai dar 70, 180 por 2 dá 90. Ainda dá pra dividir por 2, porque os dois números são pares. Então coloca a bolinha pra você lembrar que você tá fazendo o MDC. 70 por 2 vai dar 35, 90 por 2 vai dar 45. Já não dá mais pra dividir por 2, a gente vai pro próximo número primo que é o 3. O 3 dá pra dividir por 45, mas ele não divide o 35. Então a gente pula e vai pro próximo número primo para que divida os dois ao mesmo tempo. E o próximo número primo é o número 5. Ele divide o 35, então 35 por 5 vai dar 7. Ele também divide o 45 e 45 por 5 vai dar 9. E a gente para por aqui, porque não existem números, né? Não existe mais número aqui desse lado direito que divida os dois ao mesmo tempo. Então o que a gente faz? A gente passa um traço aqui e faz a multiplicação. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 5. 2 ao quadrado, 4, vezes 5. Então vai dar 20. Então o que são 20 envelopes e cada folha, quantitativo de folhas por envelope, então são 7 folhas na cor azul e 9 folhas na cor amarela. Eu tô de olho nisso aqui, ó. Então são 7 folhas na cor azul e 9 folhas na cor amarela. E em cada envelope desses aí. E a Ana pegou 4 desses envelopes. Então a Ana foi lá, pegou 4 envelopes. Se a Ana pegou 4 envelopes, quer dizer que cada envelope tem 7 folhas na cor azul e 9 folhas na cor amarela. Então vamos ver. Na cor azul, ela pegou 4 envelopes e cada envelope tem 7 folhas. Então ela pegou 4 vezes 7, 28 folhas azuis e amarelas. Vou colocar aqui a amarela. Foram 4 envelopes. Cada envelope tem 9 folhas amarelas. Então 4 vezes 9, 36. Então ela pegou 4 envelopes. Sendo que nesses 4 envelopes tem 28 folhas azuis e 36 folhas amarelas. E a pergunta do problema é o seguinte. O número total de folhas na cor amarela excederá o número total de folhas na cor azul em quanto? Então ele quer o que? Amarela menos azul. No quantitativo de folhas que a Ana pegou. Então amarelas são 36. Azul são 28. 36 menos 28 vão sobrar 8. E 8 é a resposta do problema. 8 está na alternativa B. A alternativa B é o gabarito. 8 unidades. Percebeu aí como é importante você interpretar o problema e saber usar a ferramenta certa? Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho que eu tenho certeza que você vai conseguir. Vai com calma, vai numa boa. Se você se perdeu como resolver o MDC, dá uma olhada no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e é o meu curso. Tenho certeza que vai te ajudar bastante a entender essas ferramentas. Ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e bora para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!